E aí, gurizada, beleza? Eu sou o Xande Globos e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Seguinte, eu sei que eu tô meio sumido, mas é que tudo isso tá pra você, eu tô ficando meio louco, mas não vamos falar de coisa ruim, vamos falar de coisa boa. E dessa vez eu fiz um vídeo com a música It Malia, do Enzo Rabelo, que eu gosto muito dessa música, eu já tinha gravado ela, mas dessa vez eu fiz uma versão diferente, óbvio, usando as mesmas frases que já tinha na música que eu tinha gravado, mas dessa vez colocando um veneninho a mais, beleza? Então é o seguinte, vai ter todos os instrumentos ali, espero que vocês gostem. Não esquece de se inscrever no canal, não esquece de acionar o sininho e deixar o teu like, beleza? Então bora pro vídeo e vamos pra cima, é nóis, vamos, fui! Essa é Hit! Pra cima! Você ser bonita tudo bem, mas você ser bonita e beija bem, me faz querer acrescentar você em meus planos, Vontade de sair gastando, meu te amo com você, será que você pode, será que você vai querer? Seu papai deixa você ser sabinha e te malia, neném, que te malia! Seu papai deixa você ser sabinha e te malia, neném, que te malia! Seu papai deixa você ser sabinha e te malia, neném, que te malia! Seu papai deixa você ser sabinha e te malia, neném, que te malia! Seu papai deixa você ser sabinha e beija bem, neném, que te malia! Você ser bonita tudo bem, mas você ser bonita e faz querer acrescentar você em meus planos, Vontade de sair gastando, meu te amo com você, será que você pode, será que você vai querer? Seu papai deixa você ser só minha E te malia, neném, e te malia E te malia, e te malia Seu papai deixa você ser só minha E te malia, neném, e te malia Seu papai deixa você ser só minha E te malia, neném, e te malia Seu papai deixa você ser só minha